Olá, crianças! Olá, famílias! Tudo bem com vocês? Bom dia! A professora Eliane saiu de licença, então agora quem vai ficar com a turminha do Infantil 4A vai ser eu, a professora Juliana. Espero que vocês se divirtam muito e participem bastante das nossas aulas. Temos muitas coisas legais preparadas para vocês. Mas hoje eu queria só pedir uma coisinha. Eu não conheço vocês. Provavelmente vocês já devem ter mandado foto, vídeo, conhecido a professora Eliane. Mas eu não conheço nenhum de vocês. Então, vamos hoje fazer uma atividade bem divertida? Eu quero ver um vídeo seu, me contando o seu nome, quantos anos você tem e o que você mais gosta de fazer. Assim, eu vou poder saber o que você gosta e preparar coisas muito legais para a gente passar esse tempinho que eu sei que está difícil de fazer atividade em casa e de ficar longe, mas a gente vai conseguir ter um tempinho junto e preparar muitas coisas legais para a gente conseguir se divertir bastante. Então, quem não puder gravar um vídeo, pode mandar uma fotinha com áudio, me contando. Mas eu quero saber muito o que você gosta de fazer, o seu nome, conhecer o seu rostinho. Então, eu vou ficar esperando para poder conhecer você, tá bom? É um prazer. Famílias, muito obrigada por estarem aqui. Sei que está complicado, está difícil. É uma correria. Também tenho uma pequena em casa e sei que não é fácil. Mas a gente está aqui para ajudar e para fazer o melhor. Então, contamos muito com a participação de vocês. É um prazer. Qualquer coisa que precisar, pode me chamar, tá bom? Tenham um bom dia e muito obrigada. Prazer em conhecê-los.